Olá, queridos amigos, uma das grandes preocupações da carta de Paulo aos Romanos parece ser explicar qual o lugar do povo hebreu no plano da salvação. Isso também pode ser visto no capítulo de hoje, no qual o apóstolo declara que Deus não é responsável pelas escolhas erradas, nem pelo que acontece com os que caminham para longe dele. E, versos 1 a 8, além disso, Paulo também ensina que toda a humanidade está condenada pelo pecado e precisa de salvação, versos 9 a 20. Por fim, aprendemos que Jesus Cristo é a única saída para este mundo perdido, o único meio de sermos justificados pela fé diante de Deus, versos 21 até 31. O capítulo começa com uma série de perguntas que nos levam a refletir sobre a atitude do povo de Israel diante dos privilégios que Deus lhes concedeu. Considerando que todos, judeus e gentios, pecaram e carecem da glória de Deus, então qual é, pois, a vantagem dos judeus? Diz o verso 1. O texto explica que os judeus tiveram a honra de receber os oráculos divinos, ou seja, a palavra de Deus por meio dos profetas. O Senhor decidiu separá-los como um povo especial para representá-lo diante do mundo, mas muitos deles rejeitaram a Cristo, a revelação máxima vinda do céu. Paulo deixa no ar a pergunta, teria Deus cometido um erro ao chamar para perto de si um povo que terminou por rejeitar a sua palavra? Ora, o verso 3 responde essa pergunta. Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Deus não pode ser responsabilizado pela má escolha do seu povo. Nós, igualmente, somos chamados a ser fiéis, e Deus continuará sendo justo, seja qual for o nosso procedimento. Os versos seguintes esclarecem que não apenas os judeus rejeitaram a revelação de Deus. Mesmo os que não tiveram revelação especial, sempre puderam ouvir a voz de Deus, por meio da natureza ou da consciência. A escolha humana, porém, foi na direção contrária, da independência. Desta forma, judeus e gentios, cada qual na sua forma, rejeitaram a medida da revelação que Deus lhes deu, de fato, todos já nascem debaixo do pecado, diz o verso 9. Assim como receber a verdade por meio das escrituras hebraicas não foi o suficiente para preservar a fidelidade de Israel, perceber a revelação natural também não consertou o problema dos gentios. Todos são pecadores, diz o apóstolo. Todos precisam de um salvador. Bom, depois de mostrar o tamanho do problema, Paulo enfatiza aos seus leitores a grande solução. Os versos 23 e 24 resumem dizendo que todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, Deus é misericordioso e quer voltar ao convívio com o ser humano, mas sua justiça exige a redenção do pecador. E nesse cenário, o primeiro passo da salvação é a iniciativa divina de estar conosco. Ele enviou o seu filho para pagar o preço do pecado e libertar a todos os que aceitam ser redimidos. Dessa maneira, mostra que a sua misericórdia não anula a sua justiça. Isso não implica que o ser humano esteja livre para desobedecer, pois ninguém é liberto para voltar a se escravizar. O ser humano é liberto por Cristo para viver em Cristo. O que aprendemos com este capítulo tão pertinente? Uma das lições é que o caráter de Deus não deve ser questionado com base nas decisões humanas. Cada um escolhe o caminho que deseja seguir, sabendo as consequências que irá colher. Outra lição importante é que todo mundo se encontra desesperadamente necessitado de um salvador. E isso inclui aqueles que professam ser parte do povo de Deus. Por fim, Deus nos oferece a salvação por meio de Cristo. E nós aceitamos e recebemos essa salvação por meio da fé. Devemos crer no bondoso Deus que nos enviou o maior dom do céu, caminhar dia a dia ao seu lado, nos levará finalmente a habitar diante da sua glória, nas inestimáveis mansões celestiais. E essa certeza inunda o seu coração no dia de hoje, que você tenha um abençoado dia. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto